Fala pessoal, sejam bem-vindos a WebMundo.com, o canal que te ajuda a aprender tecnologia. Aqui é o Renato Sanches e serei o seu instrutor nesta aula do curso de fundamento de banco de dados SQL Server. Hoje vamos aprender a criar tabela neste banco de dados usando o comando Create Table. Lembrando que este curso é gratuito e está disponível no YouTube. Mas se você deseja obter o seu certificado de conclusão e a chance de expandir ainda mais o seu conhecimento, assine o clubewebmund.com no YouTube no nível elite ou superior e desbloqueie um mundo de aprendizado. Como assinante, você terá acesso a vídeos exclusivos e um portal EAD repleto de conteúdos desenvolvidos especialmente para membros, incluindo os comandos das aulas, além de quizzes e exercícios para aprimorar o seu conhecimento. Além disso, os assinantes do canal têm acesso à comunidade exclusiva no Discord para que você se conecte diretamente conosco, tire dúvidas e interaja com outros membros do canal. Por isso, não perca a oportunidade de levar os seus estudos em tecnologia ao próximo nível. Junte-se a nós agora e vamos aprender juntos. Dado o recado, bora para mais um vídeo. Então vamos lá. Em nossa aula anterior, aprendemos a criar um banco de dados no SQL Server, que é o principal repositório para armazenar tabelas, índices e outros objetos dentro do SQL Server. Hoje vamos aprender a criar o primeiro objeto dentro do banco de dados, que é a tabela, através do comando Create Table, que cria as tabelas dentro de um banco, mostrando como definir as colunas, também conhecidas como campos, e especificar tipos de dados. Além de aplicar restrições, usando o exemplo de modelo de dados apresentado em nossa primeira aula para uma aplicação de biblioteca, onde tínhamos autores, livros e empréstimos. Em tela, temos o comando que cria tabelas no SQL Server. Create Table, o nome da tabela, depois abre parênteses, o nome da coluna 1 e o tipo de dados desta coluna 1. Depois, temos o nome da coluna 2 e o tipo de dados da coluna 2, e assim por diante. Cada coluna ou campo deve ter um nome e um tipo de dados especificado. Na próxima aula, vamos detalhar um pouco mais sobre tipos de dados, mas a grosso modo, o tipo de dado é informar a característica que o dado vai possuir, ou seja, se ele é uma data, se ele é um número ou se ele vai aceitar textos. Os tipos de dados mais comuns são estes em tela. O int, que é o inteiro, usado para números. Um exemplo, id int. Outro tipo de dados bastante comum é o nvarchar, que é uma cadeia de caracteres de comprimento variável, usado para texto. O exemplo, nome nvarchar de 100. Isso quer dizer que o campo terá um comprimento variável de até 100 caracteres. Temos também o tipo date, que é data, usado para armazenar valores de data. Um exemplo de criação, data de nascimento, date. E outro tipo de dado também muito comum é o decimal, que é usado para números de ponto flutuante, como por exemplo, preço decimal 10 de 2. Outro conceito também definido na criação de uma tabela são as restrições. Elas ajudam a garantir a integridade dos dados do banco. Vamos conhecer algumas mais utilizadas, como a primary key, que define a coluna ou conjunto de colunas como chave primária. O exemplo em tela, id livro int primary key. Ou também a restrição not null, que indica que a coluna não pode possuir valores nulos, como por exemplo, o título nvarchar de 255 not null. Isso indica que nenhum livro poderá ter título nulo nesta tabela de banco de dados. Temos também a restrição unique, que garante que todos os valores em uma coluna sejam únicos, como por exemplo, e-mail nvarchar de 100 unique. Isso quer dizer que nenhum e-mail pode ser igual. E por fim, temos a foreign key, que define a chave estrangeira, que se refere a uma chave primária de outra tabela. Agora vamos ao nosso momento jabá do canal. Em vez de recomendar apostas duvidosas que poderiam te causar prejuízo, estamos aqui oferecendo conteúdo gratuito e de valor. Para nos ajudar a continuar produzindo mais conteúdos de qualidade, você pode contribuir de várias formas. Seja fazendo uma doação de qualquer valor pelo Pix exibido em tela, comprando produtos em nossa loja virtual, sendo associado do clube de canal, ou utilizando o botão Valeu do Youtube. Todas essas formas nos ajudam a financiar os custos do canal, e continuarmos firmes e fortes, trazendo o melhor conteúdo para você. Vamos então continuar a implementação do nosso modelo de dados, para o sistema de bibliotecas. Já criamos o banco de dados em nossa última aula, e agora vamos criar as tabelas conforme em tela. A tabela de livros, a tabela de autores e a tabela de empréstimos. Então, bora para a mão na massa. Ou melhor, mão no código, criar essas tabelas no banco de dados SQL Server. E este é o comando para criar a tabela de livros. Create table livros, com id livro, do tipo int ou inteiro, e vai ser uma primary key, ou uma chave primária. Depois, temos o título do livro, que é um nvarchar de 255, e não poderá ser nulo. O gênero, com nvarchar de 100. O ano da publicação do livro, com um tipo de dado inteiro, para aceitar o número do ano da publicação. O id do autor, que vai ser uma chave estrangeira, e do tipo de dado inteiro, que irá se ligar com a tabela de autores, com a chave primária id autor. Mas vamos então a criação disso no próprio SQL Server. Estou já com o SSMS aberto, e vamos selecionar o banco de dados ao qual quero criar as tabelas. No caso, Biblioteca DB. Depois, vou clicar com o botão direito do mouse, sobre o banco de dados Biblioteca DB, e escolher a opção Nova Consulta. Isso fará com que o Quell Editor seja aberto, com o Biblioteca DB ativado, ou selecionado. Poderíamos também clicar no botão Nova Consulta. Mas aí, desta forma, teríamos que selecionar o banco de dados Biblioteca DB, através do comando Use, ou selecionando o banco de dados, através da tela do SSMS. Vamos ver como isso funciona. Vou fechar esta janela do SSMS, para abri-la pelo Nova Consulta, ou New Query. O SSMS traz sempre o último banco de dados, onde criamos as tabelas ou objetos. E, no caso aqui, podemos ter outro banco de dados selecionado. Vou simular aqui, por exemplo, utilizando o banco de dados Master. Vou selecionar o banco de dados Master. E agora, vamos usar o banco de dados Biblioteca DB, utilizando o comando Use. Veja que, ao utilizar o comando Use, e dar espaço, e digitar Bib, o SSMS já ativa o InterSense de código, que traz dicas importantes para completar o nosso comando SQL, ou seja, Biblioteca DB. E, ao final, vou colocar ponto e vírgula, e executar esta consulta. Veja agora, no seletor de banco, que o Biblioteca DB está selecionado. E agora, podemos utilizar o comando Create Database. Vou, então, digitar o comando Create Table Livros. E veja que, ao executar, tive um erro. A chave estrangeira, FK Livros, Red Autor, faz referência à tabela inválida de autores. Por que isto acontece? Isto está acontecendo, porque referenciei ou criei uma chave estrangeira para a tabela de autores. E a mesma ainda não existe. Então, vamos à criação da tabela de autores, para depois podermos criar a tabela de livros. E este é o comando para criar a tabela de autores. Create Table Autores, id Autor do tipo Int Primary Key, ou seja, chave primária, que irá fazer a ligação entre a tabela de autores e a tabela de livros. Depois, temos o nome nvarchar de 255, Not Null, que quer dizer que o usuário do sistema não poderá criar um autor sem digitar o seu nome. E depois temos a nacionalidade com nvarchar de 100. Voltando ao SSMS, vou digitar então o comando Create Table de autores. E vou selecionar o código de criação desta tabela para executar somente ele. Com isso, vou clicar logo na sequência no botão Executar. E repare na guia de mensagens que o comando foi executado com sucesso. Agora, vou navegar no Object Explorer, abrindo o banco de dados Biblioteca DB, e depois dentro de tabelas, e podemos ver que a tabela de autores foi criada com sucesso. Agora, vamos rodar e executar o comando para a criação de livros, para ver se o comando vai ser bem sucedido. Para isso, vou selecionar o Create Table de livros e clicar no botão Executar. Com isso, repare que nas mensagens, os comandos foram concluídos com sucesso. Agora, vou atualizar ou dar um refresh no Object Explorer ou Pesquisador de Objetos para verificarmos se o objeto Livros, ou seja, a tabela de livros, foi criada com sucesso. E como podemos ver, a tabela de livros e a tabela de autores está criada no nosso banco de dados Biblioteca DB. Por fim, vamos criar então a tabela de empréstimos, conforme em tela, Create Table Empréstimos com ID de empréstimo, igual ao tipo de dados Int, e é uma Primary Key, chave primária. Veja que depois temos também o ID do livro, que é Int, e também o Data de empréstimo e Data de devolução, que são do tipo Date, que temos uma chave estrangeira, que é o ID Livro, se ligando com a tabela Livros, através da chave primária de livros, ID Livros. Vamos então a sua execução no SSMS. Repare que após o comando ser executado de forma bem sucedida, e dar refresh no Object Explorer, o mesmo foi criado com sucesso. Com isso, finalizamos a criação do nosso modelo de dados para o sistema de biblioteca. Criar tabelas no SQL Server é uma habilidade fundamental para quem trabalha com banco de dados. Com o comando Create Table, você pode definir a estrutura de suas tabelas, especificando as colunas, tipo de dados e restrições para garantir a integridade dos dados. Experimente agora, criar as suas próprias tabelas, seguindo as orientações desse tutorial, e explore as diversas opções. Mas vá deixando nos comentários abaixo, o que você achou deste assunto. Obrigado pelo seu like, e também por compartilhar os conteúdos do webmund.com. E nos siga nas redes sociais para mais dicas exclusivas. E considere se tornar membro associado do clube do canal webmund.com. O clube do canal é um recurso do YouTube com um pagamento mensal recorrente que você pode cancelar quando quiser. Lá você tem acesso a conteúdos e benefícios exclusivos. Basta clicar no link na descrição e depois no botão seja membro. O clube tem três níveis de assinatura. A Explorer possui diversos benefícios e começa por menos de cinco reais. Já, ao se tornar um membro VIP, você desbloqueia um mundo de possibilidades, desde vídeos e cursos exclusivos, até descontos imperdíveis nos livros e cursos da XPIT Cursos. Por isso, não perca a chance de aprimorar as suas habilidades e apoiar a nossa produção de conteúdo. Junte-se à nossa comunidade. Aproveitando, agradecemos também a audiência que nos apoia via Pix. E nosso agradecimento especial aos membros apoiadores do clube do canal, que ajudam a levar este conteúdo para toda a nossa comunidade. Te convido a assistir outros vídeos do canal e conhecer o site webmund.com para mais dicas de tecnologia. Por fim, obrigado pelo apoio e oportunidade, um forte abraço e em breve nos encontraremos em mais um tutorial.